Olha, a revitalização da Orla de Matinhos já está com 93% das obras concluídas. O prazo de entrega é para o segundo semestre de 2024. Você acompanha agora na reportagem do Alisson Moura. Quem passa pela cidade de Matinhos já consegue perceber mudanças positivas na Orla. Do que eu cheguei só tem melhoria. E com isso aí, por favor, né? E daí veio essa reforma agora da praia. Essa reforma está trazendo bastante gente. Bastante gente está comprando imóvel. Estão mais comprando do que indo para fora, morar para fora. Porque essa praia está abençoada, uma praia boa. A revitalização da Orla de Matinhos chegou até 93,5% de conclusão. A previsão de entrega é para o segundo semestre de 2024. De acordo com o novo boletim divulgado pelo Instituto Água e Terra, houve uma evolução de 0,7% em comparação ao mês de janeiro com o mês de fevereiro. Isso porque durante a temporada de verão houve um grande fluxo de pessoas aqui no litoral. Além do grande volume de pessoas no litoral durante a temporada, as condições climáticas também interferiram nas obras da revitalização. O prazo de entrega é para o segundo semestre de 2024. O próximo passo é retomar o trabalho de calçamento entre os balneários de Praia Grande e Flórida. As obras tinham sido embargadas no ano passado pelo Ibama por conta da vegetação. Nesse ano, a Justiça Federal autorizou a retomada das obras. A previsão de orçamento total da revitalização da Orla de Matinhos é de 354,4 milhões de reais. Deu uma melhorada boa, porque os comércios agora estão cheios, os comércios estão cheios de gente direto durante a semana, final de semana. Se existir outra melhor do que Matinhos, me indica que eu vou lá, que para mim será um milagre. Bonitinhas, né? Mas é isso, a Praia de Matinhos, a Praia de Caio Bale e a região, todos esses balneários que receberam essas melhorias, obras de infraestrutura, estão realmente muito bonitas, vão trazer mais qualidade de vida para quem mora, para quem trabalha, para quem visita a região. E assim a gente espera que o turismo volte cada vez mais aqui para o nosso litoral por conta desta obra também, além de outras que já estão sendo realizadas ou que ainda serão a exemplo da ponte na Baía de Guaratuba.